Esse é o Patrick Moraes, o monstro do momento O que eu falei não acreditou, juro que eu nunca sentei Bota, bota, tira e empurra em caixa, mas a se machuca Eu só quero te dar bota, tira e empurra em caixa, mas a se machuca Esse é o Patrick Moraes, o monstro do momento Samuel, divulgações, ou moral de Camaraú, paraíba Uma, uma putaria, entre eu e ela Feche minha geranda aqui no baile de favela Eu vou botar com tudo, mas antes vou perguntar Eu vou botar com tudo, mas antes vou perguntar Tá em derrubando Quando eu subi de amor Você pensa que eu já dei Te falei, não acreditou Juro que eu nunca acertei Bota, tota, tira e empurra em caixa Mas é se machucar Hoje eu só quero te dar Bota, tota, tota, tira e empurra em caixa Bota, tota, tira e empurra em caixa Mas é se machucar Hoje eu só quero te dar Ei JP, que batidão hein Desse jeito me cansa Segue no Instagram FJP Oficial Celudo brega, brega Tota, tira e empurra em caixa